Mestre do Kod aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada no canal e hoje guris era para mais um vídeo de Black Ops 3 aqui no canal galera Dessa vez vou estar ensinando para vocês como liberar o modo Dead Ops Arcade 2 galera, vi lá no canal do meu parceiro Shins e estou gravando aqui para mostrar para vocês como que faz Só lembrando que se você está vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no canal cara, não se esqueça de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se Porque além de você estar me ajudando no crescimento do canal, você vai ficar por dentro de todo o conteúdo de Black Ops 3 que eu estou trazendo para o canal cara Tanto da nova quanto da antiga geração, tem muito vídeo, muita gameplay para você assistir aqui no canal, beleza? Vamos lá galera, o Dead Ops Arcade era o modo que tinha lá no Black Ops 1 cara, ele vinha no Zombies Mas aqui no Black Ops 3 tem uma forma diferente de você estar acessando ele aqui, que é através da campanha galera Vamos lá, você tem que entrar aqui na campanha, você escolhe uma missão, entra na primeira e iniciar o jogo galera Vamos iniciar o joguinho aqui, tem que esperar carregar aqui para nós poder mostrar para vocês como que faz a parada cara O Dead Ops Arcade é um modo bem bacana, que agora aqui no Black Ops 3 também dá para tu jogar em primeira pessoa É gurizada, ele não está só em terceira pessoa, tem como jogar em primeira pelo que eu vi lá no vídeo do Charlie É através de um drop, então vamos pular aqui, é através de um drop que vem o negócio para ficar em primeira pessoa Então vamos jogar aqui um pouquinho para mostrar para vocês como que faz galera Estamos aqui na tela inicial aqui da campanha, você não tem que jogar, você só tem que vir aqui até esse computador e assegurar o quadrado para acessar Vai ter as telas aqui galera, dá para mexer aqui em armas, esses negócios, você tem que vir até em cima aqui onde está escrito arquivos E você aperta X e está aqui o Dead Ops Arcade 2 para você estar jogando aqui galera Vamos esperar carregar, jogar um pouquinho, ver como é que está em primeira pessoa Lembrando que eu vi lá no canal do meu parceiro Shins Estou gravando para mostrar para vocês caso você não saiba É um modo divertido cara, bem divertido de jogar, eu acho que muitos de vocês de repente nem conhecem esse modo lá do Black Ops 1 Então se você tem Black Ops 3 e quiser jogar aqui, você vai poder ver, não tem como passar, tem que ver o macaquinho chorando aí Então vamos esperar Só lembrando também galera, que cara é um modo divertido de jogar cara, se você está conseguindo a campanha lá É um modo divertido de jogar galera, se você não está conseguindo jogar aí o multiplayer por causa do lag, vale a pena jogar E eu não sei galera, se tem para a antiga geração galera, eu tenho que testar Se você quiser testar e deixar nos comentários eu ficaria muito feliz Comente aí se tem lá na antiga geração Se não eu vou lá e testo E dou uma olhada e trago para vocês aí Nos comentários eu deixo uma anotação no vídeo mesmo Já se terminou aqui Vamos começar a jogar a tina aqui no Dead Ops 2 Arcade Vamos pegar a parada aqui, acho que era uma arma E bora lá gurizada Cadê os homens? É um modo de zombie isso aqui cara, só que é em terceira pessoa Vamos dar os tiros, estamos com um bagulho que queima o zombie aqui ó Ah, tem tempo para usar essa parada É divertido como vocês estão vendo cara, vale muito a pena jogar Dá para você perder um tempo bacaninha jogando aqui Vou pegar essas paradas aqui que eu não sei particularmente para que serve Mas, enfim, vamos pegar aqui Vamos escolher a parte de baixo Bora lá Opa, já tem uma parada aqui, o que que é isso aqui? Ó, uma sentry gun véi Ó, sentry gun atira nos caras sozinhos, ó, vi outro drop Não sei o que que é, veio uma bomba aqui Como é que faz para estourar essa bomba, moleque? Ó, apertando o triângulo aqui muda de tela, ó Show, queria ver como é que faz a... Ó, aprendi como é que dá a bomba, é só apertar R1 Estourou o zombie tudo, velho Tô aprendendo a jogar com vocês galera Eu só tinha testado para ver como é que fazia Mas não cheguei a jogar ainda Então tô jogando aqui ao vivo e a cores para vocês Vou jogar aqui até pegar o bagulho da primeira pessoa e depois a gente vê Temos que passar nadando aqui Aí, bora lá Ó, tem uma agulha aqui, cara Parece que tá thunder gun isso aqui Se é thunder gun, eu não sei Vamos ver outra parada aqui O que que é isso? Olha só, velho, corta o zumbi Mano, esse modo é muito divertido, cara Eu não tinha jogado ainda Dá pra você perder um tempo bacaninha jogando isso aqui, velho Não precisa nem atirar, olha só Esse bagulho tá matando o zumbi tudo O que que será que é aquilo ali? Eu não sei Acho que fica até o final do round Isso aqui depois quando a gente for para outro lugar sai Vamos pegar aqui Eu quero pegar o bagulho de primeira pessoa Mas eu não sei em que round que vem Ó, acabou a parada que tava cortando o zumbi Rodada 3 Vamos pra rodar a 4 aqui Estamos andando pela floresta Agora ele tá no escuro Show Acho que aqui, ó, galera Primeira pessoa é isso aqui, ó Vou esperar o zumbi aparecer Aí eu pego Olha só que louco, moleque O bagulho tá pica, hein O bagulho tá pica, hein Primeira pessoa, cara Velho, recomendo demais você jogar isso aqui, cara Vale muito a pena Ai Ô, carai Travou do nada ali, velho Apertei pra correr O bagulho não correu Quase que eu me fudi Não sei quanto tá pra ter que tomar aqui pra cair Mas é bem tranquilo Como vocês podem ver aí, cara Vamos pegar as paradinhas aqui Acho que agora já vai sair Eita Vou dar a 4 Não sei até quando que vai ficar em primeira pessoa Acho que a gente tem que ir ali Onde é que a gente tem que ir, galera Acho que é aqui, vamos ver Aqui mesmo, show Aí, galera Passamos aqui Então era isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem, já sabem Deixa aquele like Favorito pra ajudar a divulgação Do vídeo E do canal E me deixem um comentário Se vocês acharam desse jogo Do Dead Ops Arcade 2 E desse vídeo aí também, galera Não sei se tem pra antiga geração Como eu falei Mas se você quiser testar E deixar nos comentários Para outras pessoas Que tiverem dúvida Por favor, cara Ficaria muito feliz Mas caso Ninguém comente aí Eu verei lá no Playstation 3 E comentarei pra vocês aí embaixo Eu creio que deve ter, cara Deve ter o Essa parada aqui Do Dead Ops Arcade 2, cara Então não mais era isso, cara Só lembrando mais uma vez Se você tá vendo esse vídeo Pela primeira vez, cara Por favor, se inscreva aí Que você vai me ajudar demais E vai ficar por dentro De todos os vídeos De Black Ops 3 Vídeos como esse Ensinando coisas novas Do jogo aí Para vocês, cara Passamos aí Na rodada 5 Então era isso, galera Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui Tchau 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 Tchau